Minuto Faze. Oferecimento Riverside Park Hotel. A cidade de Petrópolis foi construída no topo da Serra da Estrela, no conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos, a 845 metros de altitude. A temperatura média no inverno é de 10 graus, mas a sensação térmica é afetada pela alta umidade do ar, o que torna o frio mais intenso. Frente fria aqui é sinônimo de russo, como é conhecida a névoa úmida que toma conta da paisagem. Bonito de ver, mas difícil de conviver quando a moradia precária não veda a entrada do vento e a umidade atravessa telhados e paredes. É assim nas áreas em torno das unidades de saúde da família, administradas pela FMP Faze, como a da Estrada da Saudade. Situação que afeta a saúde dos moradores. Um outro problema detectado pelos profissionais que atuam nos postos e pelos alunos que iniciam ali seu contato com a comunidade é a grande quantidade de lixo nas ruas. Agora, essa combinação de fatores prejudiciais está sendo atacada de uma só vez pelo projeto Manta Térmica. A iniciativa é baseada em uma tecnologia social que já é empregada com sucesso no sul do país. As caixas de leite ou suco que se acumulavam nas lixeiras agora são recicladas e viram matéria-prima para a confecção de chapas de isolamento térmico. A gente faz o recolhimento dessas caixas de leite. A comunidade está bem envolvida conosco. Eles trazem a caixa de leite para a gente ir lavada. A gente faz o corte da caixa, como vocês estão vendo aqui. A gente cola com a cola de contato, monta essa manta térmica. O nosso interesse é retirar o lixo da comunidade. A gente diagnosticou um grande problema na comunidade que são as lixeiras transbordando. A gente recicla esse lixo, reaproveita o que era lixo. A gente coloca como material de uso do dia a dia. As embalagens de tetrapaque são feitas de seis camadas. Quatro de plástico, uma de alumínio e uma de papelão. Quando unidas adequadamente, as caixas formam mantas térmicas que preservam a casa aquecida no inverno e, no verão, refletem o calor para fora, baixando a temperatura dentro de casa. A parte de alumínio da caixa de leite atua como refletor dos raios solares de calor e a parte do papelão atua como isolante térmico. Então, ela diminui oito graus no calor e ela conserva calor no período do inverno também. Esse objetivo é conscientizar a comunidade a não estar jogando esse material nas lixeiras, estar reutilizando ele. É trazer esse material para dentro do posto, na área de convivência nossa, para uso nosso e da comunidade e também estar levando esse material para a comunidade, para que a comunidade possa usar isso também nas casas deles. Nesse projeto, os alunos viram professores. São eles que ensinam a técnica aos moradores. O próprio posto de saúde serviu como ponto de partida para a demonstração dos resultados. Tecnologia simples, acessível e que ainda possui uma vantagem extra. Ao vedar as frestas dos telhados, também reduz a possibilidade de entrada de insetos e parasitas. Há seis meses atrás, nós estamos pensando em alternativas para melhorar a temperatura desse ambiente, que é um ambiente onde os alunos ficam fazendo as suas anotações, onde temos as reuniões de equipe. E é um ambiente que se torna muito frio no inverno e muito quente no verão. Então, fomos buscar estudos. A agente comunitária Elizabeth teve a ideia, sugeriu, ela já tinha ouvido falar das caixinhas de leite e fomos buscar estudos que comprovassem isso. Então, encontramos estudos sérios a respeito, feitos por engenheiros de várias universidades e decidimos, então, aplicar esse conceito de sustentabilidade na construção dessa manta térmica a partir das caixinhas de leite. A comunidade tem trazido bastante caixa para a gente, já entregam lavadinhos e eles precisam, né? Uma comunidade carente, mas que produz muito lixo e não reaproveita. E nossa equipe tem já esse cunho de reaproveitamento. Nós temos o projeto Era Lixo Virou Luxo. Então, a comunidade já vem com essa mentalidade, né? Então, nós retomamos essa mentalidade de reaproveitar o lixo. Então, a gente tem contado com a comunidade trazendo esses materiais. A gente tem que estar contando com esses parceiros, comunidade, ambulatório, escola. E os profissionais, alunos aqui da unidade também trazem. O nosso principal intuito é preparar o aluno para estar trabalhando com a realidade mesmo. Então, quando eles se formarem, se depararão com essas realidades, né? E a nossa realidade aqui é bem peculiar. Então, nós procuramos aproximá-los da comunidade para a orientação de aproveitamento dos materiais e essa consciência, essa responsabilidade social. Para os moradores, uma troca de conhecimentos e vivências que abre um novo horizonte e possibilita um novo olhar para os problemas e as soluções. Muito legal essa manta térmica com caixa de leite, que deixa, no verão, deixa mais fresco, no inverno, deixa mais quentinho, deixa mais, assim, bonito também. Aí, bem legal essa estratégia, eu acho. Acho que é estratégia, né? É um projeto muito importante, muito interessante. Ao mesmo tempo que eu participo, eu aprendo também muita coisa. Isso é muito importante, né? Eu estou gostando muito. Eu acho que contribuindo, né? Para a própria comunidade, igual esse telhadinho aqui, nós estamos contribuindo, ajudando, ensinando muita coisa. Eu estou contribuindo em vindo aqui ajudar, trazendo materiais, ajudando na limpeza, ajudando a fazer. Música Minuto Faze Oferecimento Riverside Park Hotel Música 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 Música